Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton e no vídeo de hoje vamos jogar uma partidinha de Cuphead, continuar a nossa série aí, vamos tentar zerar os jogos que foi considerado um Dark Souls em 2D, nos jogos em plataforma, então vamos ver se é realmente isso tudo. Pelo menos as primeiras fases ali que eu passei no vídeo anterior, vocês podem acompanhar aí, é só procurar aí no canal e vamos lá, olha só, clica no gostei, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo pessoal, vídeos eu estou lançando segunda, quarta e sexta, então vamos lá, deixa eu pegar o controle aqui, controle na mão, então vamos para a partida. Vamos lá, aqueles dois chefes que eu passei deram 10% só do jogo, achei que foi muito cara, só fazer duas fases, um boss e uma fase normal, deixa eu ver, só tenho dois de dinheiros, aqui eu já passei, aqui eu já passei, Esse aqui é o que? Vamos nesse aqui, eu não sei o que que é, eu estou equipado, deixa eu ver aqui, um tiro de, tem bomba de fumaça. Vamos lá, no normal, né? Vamos ver se a gente consegue passar desse aqui. Pessoal, como eu falei, não garanto, eu vou zerar o jogo 100% em, vai zerar, vou ver que é difícil pra caramba, mas, como eu sou, desculpa, vamos lá. Já comecei tomando, né? É, muito bom, já comecei bem, morrendo. Vamos lá. Então ele fica pulando, né? Eu já... Trava não, Ju, trava não. Caraca. Ih, mané. Bolinho e bolão, mané. Aquele scratch antigo. Aquele scratch antigo. Trava não, Ju. Ah, já me liguei, já não passei. E já foi o boli-bolão. Pessoal, foi pra conta. Deu nem pro cheiro esse ai. Só morri uma vez. Só no... C- Virei a escadinha. Pra não ficar aqui. Cheguei por aqui. Vamos lá. Uma coisa de avião. Um airplane. Ah, tá ensinando. Atirar, se segurar, ele atira rápido. O B é míssel. Pode soltar o míssel ai. É bomba. Tudo. Tá, tutorial. Parece ser boa essa fase. Isso ai, liberou a ponte. Vamos lá. Deve ser uma fase de avião. Deve ser uma fase de avião. Deve ser um tutorial ali antes, liberou pra cá. Deve ser uma fase de avião. Um grande flam. Ah, já. Boa já. Então vambora. Deve ser uma fase de avião. Cara, eu joguei grátis. Joguei grátis, cara. Não entendi por que era aquela bomba assim. Não entendi por que era aquela bomba assim. Vambora. Cheguei nem na metade. Meu jogo nem dá umas travadas forte aqui. Fica difícil. Tirou o boi O boi das nuvens Não tem pressa Não tem pressa O idiota, idiota, idiota Ficando muito no canto Essa aqui é igual a R-Type R-Type era um joguinho bem antigo Tinha pra Super Nintendo Tá, gente Virou o boi Foge Posso subir e descer Posso subir e descer Tinha 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 Matei Tinha 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 É esse tornado ai que sempre acaba me acertando, vira o corpedo, isso, opa quase que eu tomo parece que eu tomo uma flechada, tchau, tchau, tchau Tava a última transformação dele ali, vira a lua Boa dia para nós, bem-vindo, está funcionando Caraca, manda uma feijãozada, uma caroçada ali A income, muito boa A brilhante da grana E aí A brilhante da grana A brilhante da grana A brilhante da grana A brilha Ah, eu tentei passar pelo meio. Tentei usar a habilidade agora. Vamos de novo. Sou brasileiro. Vai ver que esse vídeo vai ter mais de meia hora. Já a primeira transformação, já rápida. Bora boidar de novo. Vai ficar pegando vermelho não. Nosso trabalho está me matando. Está me irritando já. Não acaba não. Só até eu passar som. Está me irritando. Sai. Vai. Deixa eu ver aqui. Ela mandou no ponto futuro. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, calma. É um troço difícil. Tem que falar do meio. Vamos lá. 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 To ergando toda hora. Isso é para acertar o cupido. Vai virar a cupida logo. Isso! Esperar que virar ovo. Vou de bomba para cima de você. Ah! Tu mandou o Tornado e veio todo mundo. Pronto! Morre não! Morre não! A lua me traiu! É! Como dizia a música? A lua me traiu! Não sei quem. Acho que é do Calypso. Isso foi difícil, hein? B- Pessoal, vou parar por aqui. Já enfrentamos dois chefs. O gameplay já está bastante longo. O vídeo vai ficando por aqui. E se inscreva no canal caso você não tenha se inscrito, se inscrevendo no início. E clica no gostei. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo no canal. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais para que mais pessoas... Ninguém está rompendo ali. Para que mais pessoas possam acompanhar nossos vídeos aqui, nosso trabalho. Indica para seus amigos aí. Na descrição tem vários canais aí que vocês podem verificar aí. São os nossos parceiros aí. Estão sempre nos ajudando, nos acompanhando, nos dando dicas, nos dando sugestões. E caso você tenha alguma sugestão para o canal, alguma coisa que possa melhorar, coloca aí no comentário. Fui! Tamo junto na pegada! Tchau, tchau!